Venha, porque a Bernardo de Saião voltou! E voltou com toda a força! O anúncio reforça aquilo que a gente vê. Lojas cheias e muitos clientes circulando pelas ruas e calçadas. As vendas aqui na região da Bernardo de Saião estão mesmo aquecidas. É claro que ainda tem muitos imóveis assim, com as portas baixadas. Mas depois daquele longo período bem difícil, muitos comerciantes resolveram apostar novamente. Estima-se que cerca de 25% retomaram com os negócios. E aqueles empresários que conseguiram manter as portas abertas, mesmo durante a crise, comemoram! Esse ano abriu muitas lojas na Bernardo de Saião, inclusive a gente também ampliou a nossa. A gente era outra loja menor, aumentamos a nossa loja porque esse ano foi bem positivo para os lojistas da Bernardo de Saião. Edivaldo é cliente, vende Barra do Garça fazer compras. Aqui é mais sossegado e o produto tem mais qualidade. Então isso é importante para a gente, para que nós possamos oferecer aos nossos clientes uma coisa de qualidade. Outro ponto que agrada aos clientes é não ter tanto tumulto para andar e estacionar. O Luiz abriu loja há 45 dias, escolheu a Bernardo de Saião justamente pela organização e não tem do que reclamar. Para caminhar, para andar, para comprar, para se locomover, para estacionar, é muito melhor. E isso que está trazendo aqui o êxito da nossa loja e com certeza de todos que estão aqui na Bernardo de Saião. Uma das estratégias que o Luiz usa para atrair as vendas é a caixa de som. Você se lembra do anúncio no começo da reportagem? Mas parece que a maré está boa mesmo, é para toda a região. O Henrique chegou há três meses e comemora. Muitas lojas reabrindo, muita gente andando nas ruas. Não para comprar só o varejo, mas bastante atacado também. Com a chegada do Natal, o que está bom vai ficar ainda melhor. Até lá. Até lá.